O jeito a chegar, olha tão com medo Já sabem que é o líder do Adolfo Carro 4-4-26 Só escutou que tem a pupu, olha, já quer seguir Só escutou que tem andamento, olha, já quer seguir Só escutou que já tem estrofura, olha, já quer seguir Vamos lá ligar, vamos lá meter, mexa, mexa, mexa Segue, segue, segue muito, olha o que tá ali sair Segue, segue, segue muito, olha conforme acabou Segue, 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 segue muito, olha, ficou no show Vem, tua mente vai ligar, vem, teu pai tá ligar Tua foto nas redes sociais, tãote procura Segue, 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 segue muito, olha o que tá ali sair Segue, 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 segue muito Só permanência no game, bato na rua até no tatame O de lá do game is my name, eu e do gueto que aceito em treme Uns tentaram sozinho, caíram, já dizia o Bruno M São como filhos, depois depois da ré DJ MJ Causam estrago, mas depois do rumo Segue, 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 segue muito Olha o que tal isso aí Segue, 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 segue muito Olha conforme acabou Segue, 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 segue muito Olha, ficou no show Vem, tua mãe tá ligado Vem, teu pai tá ligado Tua foto nas redes sociais Tão de procurar Segue, 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 segue muito Olha o que tal isso aí Segue, 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 segue muito Olha conforme acabou Segue, 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 segue muito Olha, ficou no show Ai, 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 ai Kiri, 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 kiri Kiri Connection Emiyashi Lulu Buma Libi Ah, toki procura Fuck it 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 Obrigado.